Música Participar de uma cavalgada planilhada exige resistência e atenção dos participantes. Ficar de olho no mapa é fundamental para realizar o percurso de 20 km no tempo ideal. Mas na cavalgada promovida pelo núcleo de criadores Marcha Vale, nem tudo foi disputa. Nas belas paisagens da Serra da Mantiqueira, na divisa entre Minas e São Paulo, muitos cavaleiros e amazonas se esqueceram do tempo. Música Estamos a mais de 1.700 metros de altitude na Serra da Mantiqueira, região turística muito bonita, que se estende por três estados brasileiros, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Música Saímos de São Francisco Xavier, distrito de São José dos Campos, bem pertinho da divisa com Minas. Todos numa expectativa só para a cavalgada planilhada. Sou cavalarista aqui do meu fiel escudeiro, e estamos aqui para tentar, nessa primeira cavalgada planilhada, ver o que a gente pode fazer, né? Uma prova com bastante regularidade, para ver se a gente ganha o prêmiozinho, né? Porque daí já dá para a gente fazer mais um pouquinho de farra, né? Um local muito bonito, né? Opa! A paisagem é uma das melhores. Um clima muito bom. Estamos num lugar privilegiadíssimo. O destino do Flávio, do filho Diego, de sete anos, e dos outros competidores, é o Aras Flájaú, já no município de Sapucai e Mirim, sul de Minas, do criador e presidente do núcleo Marcha Vale, José Ailton Pupio. Na largada, os competidores saem em dupla. São 20 quilômetros até o final. Cada competidor vai ser avaliado individualmente, por isso, é bom prestar atenção em algumas regras. E tem 45 minutos para se apresentar no vet check, depois da chegada. E aí é com vocês, o vet check só vai anotar lá o tempo que você chegou, depois vai conferir. Se não apresentou o cavalo, ou apresentou com mais de 45 minutos, desclassificado. O engenheiro agrônomo Ernesto Siqueira saiu lá do Rio de Janeiro para conhecer a mantiqueira a cavalo. A região é muito bonita, temperatura agradabilíssima, com toda essa paisagem para a gente poder deslumbrar, que só o cavalo proporciona. Nós aqui estamos reencontrando amigos, que nós normalmente só nos encontramos nas exposições, e estamos fazendo novas amizades, pessoal da região e pessoal muito acolhedor, está sendo sensacional. O percurso revela muitas surpresas, principalmente para os iniciantes. Em boa parte do trecho, a subida é puxada, lenta, passo de mansinho para não desgastar os animais. Alguns competidores até desistem, mas Vanessa segue tranquila, sem parar. O clima daqui é excepcional, essa brise e essa turma, né? Só a família e essa turma do vale aqui. É uma alegria de verdade, é a primeira vez que eu participo e estamos aí. Falta mais 10 quilômetros e está uma delícia. O posto de controle, chamado de IPC, está próximo numa subidinha. Cavaleiro adiantado, aguarda o tempo certo para passar. O fiscal anota o tempo. Logo à frente, mais subida. Esforço recompensado pela bela paisagem. Nessa região de montanha, para onde se olha, algo chama a atenção. Nos pontos mais altos, o nevoeiro toma conta das matas. Destaque também para as araucárias, absolutas, centenárias. Nesse tipo de competição, uma paradinha, geralmente na sombra, é sempre bem-vinda. É hora de descansar, fazer um lanche rápido, reunir a turma. E essa parada aqui, olha só, é bem no meio da divisa de São Paulo e Minas Gerais. O prazer da gente andar a cavalo vem em primeiro lugar. Segundo, é o convívio com os companheiros, que a gente faz disso realmente um lazer especial. O fato dela estar planilhada, dela estar controlada, faz com que a gente comece a interagir melhor com o animal. Ou seja, controlar melhor a nossa performance e a performance do cavalo. Então, eu achei legal. Com tanta coisa para se ver, difícil é se preocupar, se concentrar na competição. Na maior parte do percurso, a gente pode apreciar cenários como este. E nessa tranquilidade toda, diferente do que acontece lá na cidade, o som que chama a atenção aqui é o dos pássaros, ou da água. Difícil sair daqui, estressado. A água pura corre por vários quilômetros. Só não acompanha os aventureiros, porque desce no sentido contrário. Ela por aqui é abundante, assim como o gosto desses competidores pela montaria, pelo marchador. E como dizem aqueles acostumados a um bom passeio sobre quatro patas, cavalgar faz o pensamento voar longe. O Púpio, dessa vez, ele achou, fez a cavalgada. Paisagem que a gente tem, tranquilidade, esse desenvolvimento que a gente tem com o animal. Mas a hora que você olha, paisagem, um puto negócio lindo, pô, aí não tem... É um prazer. Aqui é legal você, você anda assim com os cavalos, você vê a paisagem também, do jeito que eles andam, você vai conhecendo mais cavalos. Depois de três horas, vinte quilômetros, a turma vai chegando no destino final, vem por cima, lá no alto do morro. Não demora muito e o ar asflajaú vai ficando cheio. Hora de refrescar os animais e verificar o batimento cardíaco de quem enfrentou subida, descida. Eu estou aferindo o batimento cardíaco do animal, que não pode ultrapassar em 64 batimentos por minuto. 65 já é desclassificação. Esse procedimento é feito de acordo para a gente avaliar o condicionamento físico do animal, que é um critério de desempate da cavalgada planilhada. Na Mantiqueira, o marchador, mais uma vez, foi o transporte de uma boa disputa. Também divertida, alegre, exuberante. Uma experiência e tanto para quem gosta de uma boa cavalgada planilhada no lombo do marchador. Eu acho que o mais importante é a gente receber os amigos. A gente faz uma cavalgada muito light, muito gostosa, de família mesmo, com bastante família. E a gente fica muito satisfeito, porque a nossa região é uma região muito bonita, que é a Serra da Mantiqueira. Estamos aqui a 1.500 metros de altitude. Então, a gente fica numa satisfação muito grande em poder receber os amigos do cavalo Mangalaga Marchador. aMas, aBecauseordan,A aMas.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. Airilla.